Salve, salve, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Edirland Soares e você está no canal Vigilante QAP, o maior canal de segurança privada do mundo. Muito obrigado por você estar aqui. Hoje um assunto muito interessante, vamos falar como que é o serviço de supervisor de segurança. Eu sei que muitas pessoas têm curiosidade de saber, na real, como que é o serviço, a sua importância, como começou. Entre vários outros assuntos, nós vamos estar debatendo hoje. Realmente, hoje vai ser uma live como se fosse uma palestra, um curso. Se você é empresário, se você é vigilante, se você é supervisor, vale muito a pena você participar, que o material que eu separei aqui realmente é de grande valor. Daria para mim fazer uma aula, né, e poder cobrar por isso, devido ao que eu vou trazer aqui para você, porque é algo que vai trazer valor também para a sua empresa, para o seu crescimento profissional. Então fique comigo até o final aqui, já deixa o seu like aí, ok? Se você não é inscrito, caiu de paraquedas aqui, se inscreva aqui no nosso canal, participe. Esse aqui é o maior canal de segurança privada do mundo, você não pode estar de fora, beleza? Hoje aqui, inaugurando a nossa câmera nova, estamos com a câmera novíssima aqui, para poder fazer as lives aqui toda semana, nós temos lives terça-feira com Papo QAP, e na quinta-feira nós temos o Segurança Privada Notícias, com participação especial do Ulisses Costa e do Diógenes, do canal A GESP. Todos os dois têm canal no YouTube, instrutor Ulisses Costa, é só você pesquisar aí, instrutor Ulisses Costa Segurança, e o canal A GESP, é só você pesquisar sobre o canal A GESP, Diógenes Costa, ok? Bem, pessoal, vou começar aqui, lembrando a você que se você tiver alguma pergunta sobre esse tema de supervisão de segurança, você já faça a sua pergunta, porque quando eu acabo de falar aqui, eu volto lá para cima para ver as primeiras perguntas. Então, quanto mais rápido você fizer as perguntas, mais chance você terá de ter sua pergunta respondida aqui na tela, assim, ó, igual tá nosso amigo aqui, ó, Supriano da Cunha, boa tarde, boa tarde, Supriano. Ceciliano Medeiros, boa tarde, amigos. Então, se você, boa tarde, Ceciliano, se você quer ter a sua pergunta aqui na tela respondida por mim aqui, tirar suas dúvidas, não deixe de fazer a sua pergunta aqui o quanto antes. E vamos começar aqui sobre o assunto, o nosso tema de hoje, né? Como que é o serviço de supervisor de segurança? Já vou tomar água aqui para poder passar para você, já queria pedir a você para dar essa força aí, copiar o link dessa live aqui, compartilhar nas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, porque é um tema muito importante, pode ajudar muitas pessoas, beleza? O link já coloquei aqui no nosso chatzinho aqui, é só você copiar e compartilhar, dar essa força aí, beleza? Beleza? Nos ajude a nos incentivar, né? Me incentivar a estar trazendo material de qualidade igual a esse aqui que eu estou trazendo para vocês aqui. Beleza? Então, compartilhe, porque eu não sei se eu vou deixar essa live aqui gravada, como eu disse, é um material de muita qualidade que eu separei aqui, possivelmente eu posso aproveitar isso aqui para uma aula minha do meu curso. Mas eu vou deixar pelo menos uma semana aqui, então compartilhe o máximo que você puder com seus amigos, beleza? Então vamos lá. Como surgiu o supervisor de segurança? Para a gente falar do serviço de segurança, do supervisor de segurança, a gente tem que entender primeiro a necessidade dele, de quando que surgiu a necessidade de ter um supervisor de segurança. Então vamos lá. Quando a segurança privada iniciou ainda antes mesmo da lei 7.102, não havia um treinamento ou curso específico na área de segurança privada. O curso veio após a lei 7.102. Com isso, precisava de um supervisor para mostrar como trabalhar e fiscalizar aquele serviço ali. Então você não tinha, igual hoje você tem um curso de vigilante, que você vai lá, fica quase um mês estudando, aprende várias coisas, né? O cara simplesmente contratava as pessoas ali e levava para o posto de serviço, ensinava como é que ele deveria fazer o serviço ali, muitos nunca pegaram uma arma nem nada. Então era bem assim, bem arcaico, né? Então tinha aquele supervisor que era praticamente um sargento com seus soldados ali. Então foi assim que surgiu a necessidade de ter alguém para fiscalizar, até porque não tinha um ensinamento anterior ao serviço. Hoje quando você é contratado por uma empresa de segurança, você já é um profissional de segurança privada, você já fez um curso de focado exclusivamente nisso aí, né? Você tem um carimbo ali, você tem autorização da Polícia Federal para você trabalhar ali, chancelando que você está preparado para aquele tipo de serviço. Anteriormente não, anteriormente se contratava o cara ali, pegava a laço e levava para o ponto de serviço. Então teve essa necessidade aí de ter o supervisor e ainda há necessidade até hoje, mas foi assim que tudo começou. Hoje o serviço de supervisor é bem diferente, ou pelo menos ele deveria ser diferente do que era antigamente, né? Visto que muitas empresas são bem ultrapassadas quanto a sua prestação de serviço. Quando eu estava fazendo o curso, existia uma empresa que eu não queria trabalhar nela devido à sua fama de tratar os vigilantes como soldados recrutas. É verdade, eu lembro quando eu estava fazendo o curso de vigilante, tinha um folding de uma empresa de segurança e o uniforme era muito bonito. Eu olhei aquilo lá e falei, rapaz, esse uniforme é bonito, cara. Rapaz, ilusão pura. Não trabalha nessa empresa aí não, cara. Procurem qualquer uma, mas não trabalha lá. Eu falei, como é que você sabe, cara? Não, eu trabalhei lá. Lá eles tratam a gente, cara, como se fosse, estivesse no exército. O cara quer que você fique lá no meio do mato, lá em pé, com o sapato limpo, engraxado, você não pode sentar. Os caras toda hora vêm te dando a advertência, gritando com você. Eu falei, é assim mesmo, cara? Ele é desse jeito e tal. Por quê? Trabalhar em mato em pé, né? Hoje é mais difícil você ver isso. Antigamente tinha vigilante em tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar tinha vigilante, porque o custo para você ter um serviço de segurança não era tão caro igual é hoje. Então, antigamente a diferença de ter um vigilante e um porteiro era muito pouco. Então, você tinha vigilantes para tudo quanto é lugar e os caras pegavam pesado mesmo. E eu olhei para aquele foda ali, eu lembro que eu conversei com Deus e falei, Deus, qualquer empresa menos essa aí. E foi a primeira empresa que me chamou e eu fiquei 13 anos nela. Mas no começo era assim. Os supervisores, quando eu entrei lá, o cara mal me deu boa noite, né? O supervisor que foi implantar o posto, me apresentar o posto. Eu cheguei no posto, já assumi o serviço, peguei meu armamento, tava lá na posição padrão. O cara veio, cara, ele nem me cumprimentou direito, começou a falar das regras, das normas, que não ia perdoar se pegasse dormindo, que se pegasse sentado, que se isso, que é aquilo. E eu, caramba, cara. Eu falei, beleza, tudo bem. Aí no final ele, ó, mas se precisar de uma caneta também, a gente tá aí, precisar de alguma coisa, a gente tá aí. Eu falei, não, tudo bem. Resumindo, é um sistema ultrapassado, é, dá muito problema, tá? Dá muito problema, porque você, o profissional de segurança privada, se você tratar ele assim, qualquer profissional, ele vai dar problema, porque você vai desmotivar a pessoa, você vai deixar a pessoa desestimulada, você vai ter muitas faltas no seu contrato, porque a pessoa, ninguém merece ser tratado assim. Então, essa parte de militarismo na segurança privada, empresa, por isso que eu falo que tem empresas que ainda trabalham assim, infelizmente, não deveria ser, né? Como disse aqui, ó, hoje o serviço do supervisor é bem diferente, ou pelo menos deveria ser, mas ainda existem empresas que tratam assim os seus funcionários, né? Com toda essa autoridade, como se tivesse no exército. Mas isso traz muito problema pra empresa, a gente vai tá falando disso mais adiante. Mas essa empresa que eu entrei, mudou o pensamento dela, viu que dava muito problema, teve mais uma parte de gestão trabalhando, passou por altos e baixos também na parte de gestão, mas pelo menos melhorou esse tratamento aí com o profissional de segurança privada, ao qual evitou muitos problemas pra ela. Teve outros problemas, mas na questão da supervisão, melhorou bastante. Por que alguns vigilantes não gostam de supervisor? Eu coloquei alguns aqui pra não falar, assim, a grande maioria, né? Por que vigilante tem esse problema com o supervisor? Tá, a gente vai abordar isso aqui. Alguns fatores contribuem pra isso, tá? Eu sei que muita gente tá assistindo isso aqui, tá falando assim, não, mas eu gosto do meu supervisor. Não, eu não tenho nada contra o supervisor. E outro tá falando assim, realmente, eu odeio supervisor. Quem gosta do supervisor ou não gosta, comente aí no chat aí pra gente ter uma noção de tão acalorado que tá isso aí. Mas tem explicação pra isso, tá? Tem explicação, lógico que você deve ter os seus motivos, mas a gente vai falar sobre por que que alguns vigilantes não gostam de supervisor. E alguns motivos contribuem pra isso. Quando a segurança privada surgiu, a esmagadora maioria dos donos de empresas de segurança eram oficiais aposentados. Esses colocavam militares com experiência em liderar tropas para tomar conta do serviço de segurança privada. Então, quando veio o serviço de segurança privada, até mesmo antes da lei 7.102, os donos de empresas, na sua grande maioria, eu sei que vai ter gente falar assim, não, até hoje a grande maioria são militares, oficiais aposentados. Tem sim uma grande parcela, que ainda são, né? Mas muitos empresários viram a oportunidade de empreender nessa área também, entraram nesse mercado, mas antigamente a grande maioria eram militares, que eram os donos das empresas. E esses oficiais aposentados, que tinham sua empresa de segurança, eles não queriam outra coisa, eles queriam ali um sargento ali tomando conta do serviço de segurança. Então, por isso que o serviço de segurança, durante muito tempo, até hoje ainda, ele é bem militarizado. Ou seja, você não pode usar uma barba, né? Nem que seja bonito igual essa minha aqui, você não pode usar uma barba. Eu já teve caso, cara, de a empresa que eu trabalhar, por exemplo, de mandar o supervisor andar com prestobarba dentro do, da bolsa, né? Onde você fazia ali o seu, a sua rota, e se o vigilante tivesse com a barba grande, você trocava a advertência pelo prestobarba pra ele, descontava do vigilante, né? Ele assinava ali um desconto, sei que todo mundo vai falar aqui, não, isso não é possível, é proibido, não pode fazer isso. Sim, tanto que a empresa parou porque teve problema por causa disso. Mas, enfim, as empresas elas erram muito, vai depois e acertando, né? Mas, cara, tudo isso é herança do militarismo. Então, antigamente, é muito supervisor, pegava muito pesado, como se estivesse no exército, no exército, meu irmão, se você não obedecer, cadeia, né? E começava o supervisor, vim com essa linha, né, de que o cara tem que obedecer, eu que mando e tratava o vigilante mal. Ainda há um ou outra empresa, cara, como eu falei, as empresas, quando elas tomarem conhecimento de que trabalhar assim vai trazer muitos problemas pra elas, e isso, questão de custo, que a gente vai falar mais na frente, se elas tomassem conhecimento disso, elas dariam um melhor treinamento pros seus supervisores. Infelizmente, muitos supervisores são jogados ali no serviço de segurança, né, e tem que se aprender por conta própria. Isso não der resultado? Rua. Algumas empresas, quando tem algum tipo de problema, o feedback que eles dão pro seu cliente é, não, o problema foi resolvido, nós mandamos o supervisor embora. Então, por isso que supervisor é uma área muito importante pra empresa, é um dos fatores principais da empresa, pra empresa ter sucesso, é o serviço de supervisão. Mas, se não for bem feito, pode dar muito problema também. Então, infelizmente, a segurança privada já começou errado, né, errado por essa parte de confundir o profissional de segurança com um recruta, com um soldado do exército ali, ou um militar, não é. Ele é um civil prestando serviço de segurança privada, que tem os seus direitos e devem ser respeitados. Eles têm os seus deveres, mas têm os seus direitos também. Então, quando você ignora os direitos da pessoa e foca só nos deveres dele, isso dá conflito, isso dá problema, e por isso que muitos profissionais não gostam, porque algumas empresas ainda trabalham assim, né, por mais que melhorou bastante, não é tão igual era antigamente, que eu peguei uma fase que realmente era bem, né, tratava vigilante mal, gritava, isso aí, você não escuta hoje, eu falo gritar, todo mundo já sabe dos seus direitos, que isso aí é assédio moral, né, que eu tenho um advogado e tudo mais. Mas, antigamente, cara, você tem ideia? Antigamente, quando eu entrei, eu entrei em 2003, aqui onde eu moro, e quem for da minha época e for daqui da região de Vitória, vai se lembrar muito bem da tal da lista negra, que eles falavam que se você colocasse uma empresa na justiça, você entrava numa lista negra e nunca mais você conseguia um emprego de vigilante. E muitos profissionais caíam nessa conversa aí e não colocavam empresas na justiça. E depois de um tempo, lá para 2007, os vigilantes começaram a descobrir que não tinha esse negócio de lista negra, que as empresas, elas mal conversam entre elas, elas mal se comunicam. Então, o vigilante, ele começou a correr atrás do seu direito e pôde trabalhar depois. Por quê? Uma empresa que se preza, que respeita o trabalhador, ela não vai ficar preocupada se o trabalhador entrou na justiça porque o cara não pagava a extra dele, ou pagava por fora, ou não pagava os direitos dele. Ela não vai se preocupar com isso. Mas as empresas, elas geralmente, elas gostam de elas treinar os seus profissionais do jeito delas, da forma, da política de trabalho delas. Então, geralmente, elas nem se comunicam. Então, caiu por terra esse negócio de lista negra. Então, por isso que muitas empresas abusavam do... daquele jeito de tratar o profissional. Hoje não. Hoje, o profissional, ele sabe dos seus direitos. Melhorou bastante de quando eu comecei para agora. Se você estiver gostando dessa live aqui, que só está começando, compartilhe o link dessa live com seus amigos, beleza? E já faça suas perguntas aí, que daqui a pouco vou estar respondendo na tela. Vamos lá. Outro fator que contribui para muitos vigilantes não gostarem de supervisor. Despreparo para exercer o cargo. É isso mesmo. A grande maioria das empresas só mostra para o supervisor onde que ficam os contratos que ele vai ter que atender. Ele não está preparado para resolver problemas, mas precisa resolver os problemas e pode acabar resolvendo da forma errada. Você imagina, o cara não tem nenhum tipo de treinamento para ele poder dar um feedback para o cliente, para ele poder dar um bom atendimento para o vigilante, para ele poder resolver os problemas ali. A grande maioria, a empresa só mostra para ele onde é que são os contratos, onde que ficam os contratos. E o cara tem que se virar sozinho. Ele tem que se lascar sozinho ali para ele resolver os problemas. Então, por ele não ter um treinamento, ele acaba resolvendo os problemas dele da pior forma possível. Então, às vezes, ele erra. Ele quer resolver o problema. O cliente reclamou com ele lá de um procedimento com o vigilante. Ele não sabe, vai lá e dá uma advertência no vigilante. Ou o cliente reclamou, ele já não aguenta mais reclamação. Ele vai lá, dá uma suspensão no vigilante. Falta de preparo. Isso aí gera muito processo para a empresa. Isso gera um custo absurdo para a empresa com falta e vários outros tipos de coisa. Então, por isso que muitos vigilantes também não gostam dos seus supervisores devido ao despreparo, volta aqui a dizer que não é culpa nenhuma desse profissional, desse supervisor. É da empresa que, infelizmente, não dá treinamento ou não exige que, ao contratar, esse profissional tenha um treinamento ali que ensine a ele como fazer o serviço de supervisor, que não é fácil, não é simplesmente ir lá e fazer. Tem empresa que coloca o cara lá, ele roda, se vira, ou é um colhedor de informação, de problemas, e passa para um coordenador resolver. Mesmo assim, muitas vezes ele acaba fazendo errado e é o que gera muitas pessoas não gostarem dele, porque ele simplesmente não está preparado para aquele carro. Tem mais fatores que influenciam aí, porque que... Ah tá, uma conclusão aqui. Esse despreparo custa muito para a empresa. Gera falta, queda do rendimento, rotatividade, atestados e aumento dos custos da empresa. É aquilo que eu falo. Olha o tanto de custo que isso aí que uma pessoa despreparada causa para a empresa. Por isso que eu falo, esse treinamento aqui é para os empresários também. Porque veja bem, se você coloca um supervisor sem treinamento nenhum, ele vai bater no vigilante, vai bater no sentido de que ele vai dar advertência, vai dar suspensão, ele vai tentar resolver o problema. Porque ele está ali para resolver o problema. Se ele fizer da forma errada, eu falo, ninguém entra ruim na empresa. Ninguém entra ruim na empresa. Uma vez eu peguei um vigilante que ninguém queria trabalhar com ele. Aí ele caiu na minha área. Eu falei, cara, antes de qualquer coisa eu vou conversar com esse cara. Falei, cara, tudo bem? Comecei a conversar com ele. Falei, cara, me diz uma coisa, você tem postura, você é um cara que, conversando com você, eu vejo que você é um cara experimentado, você tem experiência. Por que que hoje, cara, você está rodando todos esses postos, todos os contratos aí, saiu da reserva e está caindo aqui para trabalhar comigo? Quero te entender para a gente começar a trabalhar. Aí ele começou a falar, não, porque desanimei, cara, eu fiz um monte de extra aí, o supervisor não me pagou, entendeu? Fui reclamar com ele, não sei o que, ele começou a me perseguir e me deu suspensão, e que é isso, que é aquilo. Falei, Guerreiro, vamos fazer o seguinte, entre nós dois aqui, nós vamos começar do zero agora. Me passa qual for as extras que você fez que eu vou correr atrás. Ele me passou qual for, onde que ele fez, eu consegui provar para a empresa que ele tinha feito lá, que eu fui lá, tirei foto do livro de ocorrência, mostrei para a empresa que ele tinha feito, às vezes, paguei as extras dele. Ele começou a trabalhar, cara, que ninguém reconhecia ele mais como um vigilante ruim, começou a trabalhar direito. Por que, cara? Ninguém entra ruim na empresa, todo mundo entra bom, o cara não vai fazer um curso de vigilante, ficar um tempão lá estudando, conseguir um emprego de vigilante, para depois ficar ruim na empresa. Não, alguma coisa aconteceu que ele passou a ficar ruim, passou por decepções, por problemas, não teve feedback, não teve apoio da empresa, a empresa foi deixando ele de lado, e ele acabou faltando, dando atestado, já não estava nem aí, já está insatisfeito com a empresa, perdeu a vontade de trabalhar naquela empresa. E aí, vem os problemas. Por isso que eu falo, cara, tem que estar preparado para trabalhar com pessoas. Você trabalhar como supervisor, você está trabalhando com o ser humano, cara. O ser humano tem problema, tá? Ele tem família, ele passa mal. Então, quando você deixa um cara, uma pessoa, que nem eu falei, a pessoa entra boa na empresa, ela entra motivada. Eu, quando eu peguei meu primeiro uniforme, da primeira empresa que eu trabalhei, eu experimentei ele umas seis vezes, cara. Eu coloquei, olhava no espelho, colocava todo o uniforme, aí tirava, aí meu pai chegava, eu mostrava para ele, colocava todo o uniforme de novo, estava super motivado. E como é que uma pessoa dessa passa a ficar ruim? É o tratamento que ele vai tendo, os problemas que ele vai tendo. Ele passa a desacreditar na empresa. E quem é a empresa? É o supervisor. O supervisor, quando ele chega no posto, ele é a empresa chegando no posto, ele representa a empresa. Então, a visão que ele tem é que a empresa não vale nada. Às vezes a empresa é boa, mas o supervisor não está fazendo o trabalho direito. E aí, ele já muda a visão dele com a empresa. Se ele passa mal, eu já trabalhei, eu tinha arrancado o siso, trabalhei com atestado no bolso. Por quê? Eu estava me sentindo bem e eu quis ir, eu não quis faltar, tá? Estou falando que você não deve dar uma atestada. Eu não quis faltar. Mas quando o cara está desmotivado, meu amigo, qualquer motivo é motivo para ele faltar. Ele acorda e fala assim, cara, não estou legal hoje para encarar aquele supervisor lá não. Hoje eu não vou não, velho. Ele vai lá, pega um atestado, dá e não vai. Isso aí aumenta os custos da empresa. Por quê? Simplesmente porque tem um profissional ali, supervisor, despreparado para aquela função. E isso aí vai aumentar em muitos gastos com a empresa. Por quê? Além das faltas, desnecessário. Porque o cara que deu um atestado, está justificado, não está? Mas a empresa vai ter que pagar alguém para cobrir aquele posto. Então vai gerar extra. E esse atestado fica só nisso. Vai sempre dando atestado. O cara está desmotivado, ele não quer mais trabalhar. Isso aí vem com o tempo. E isso aí tudo é culpa do despreparo. Nem sempre, mas a maioria das vezes é do despreparo. Tem cara que realmente, na nossa linguagem, caga o pau e o cara é mochiba, dá problema mesmo. Mas, cara, eu tenho experiência. A maioria é porque não teve acompanhamento. Consegui recuperar muitos vigilantes com esse tratamento. Eu acho que o relacionamento, cara, quando você encarar que o trabalho é relacionamento, você começa a dar resultado para a empresa. A empresa que estiver ouvindo isso, pense nisso. Quando você passar a pensar que tudo, o resultado bom, é através de um relacionamento, você começa a ter resultado. Você começa a diminuir os seus gastos e muito. E você vai ver ao longo desse treinamento. Bem, um dos grandes motivos também é o supervisor focar no cliente e não no vigilante. O que é isso, cara? Eu tenho que focar no cliente, não? Tem que focar no cliente também. O vigilante também é seu cliente. Tem supervisor que ele não dá a mínima para o vigilante. Ele passa direto, vai lá no cliente. Se ele não está tendo tempo de ir no posto, o cliente está enchendo a paciência dele, está ligando. Cadê você, cara? Eu preciso falar com você, cara. Estou com problema aqui, você não vem. Aí ele está apertado, está tarefado, não tem as estratégias para poder fazer um bom cronograma de visita. Ele vai no posto, o vigilante, supervisor, preciso falar com você. Ele passa direto. Espera aí, daqui a pouquinho ele volta, passa direto, vai embora de novo. Então ele não dá a devida atenção para o vigilante. Até chegar o ponto de o vigilante ter que resolver algum tipo de problema e alguém falar assim com ele, não, cara, para resolver isso você tem que falar com o seu supervisor. Aí o vigilante fala assim, então beleza, deixa para lá. Quem sabe que não vai resolver. O supervisor não é mais alguém que vai solucionar um problema. É alguém que não resolve nada mais. Então você tem que ser para o vigilante um exemplo, um norte que ele tomasse e falasse não, eu estou com um problema, meu supervisor resolve. Você tem que ser parceiro do vigilante, cara. E não entenda isso que você tem que aconchambrar, não. Tem que ser parceiro. Meu irmão, está precisando de alguma coisa? Você queria falar comigo, não é? Para e escuta, cara. Para tudo, você está com pressa? Beleza. Mas atende o vigilante. Não dá para você ir no posto e não falar com o vigilante, cara. Menosprezar. O vigilante é o que vai dar o resultado ali, cara. O vigilante é a vitrina da empresa, é ele que está lá na ponta. Ele não pode ser abandonado, meu irmão. Ele não pode ser abandonado, porque se ele está lá na ponta e ele se sente sozinho, daqui a pouco começa a cair o rendimento dele. É aquilo que eu falei antes. Começa a dar testado, começa a ficar desmotivado. Ou até mesmo procurar um outro emprego e ir embora. Eu falo, não vou embora, cara. Essa empresa eu não valorizo o profissional, não. Eu estou cansado de ter problema aqui. Eu estou sozinho aqui, velho. Ninguém me escuta. Se o supervisor estivesse vindo aqui e me escutado, a gente não estava com esse problema que a gente está aqui hoje. Esse é um problema muito grande. Por isso que muitos profissionais não gostam de alguns supervisores. Então, a maioria dos supervisores não trabalham assim. Eu estou dando exemplos aqui. Se você achar que faz sentido, você comenta aí no chat, faz sentido. Ou se você achar que não faz sentido, você comenta também. Muitas informações não podem ser passadas para o vigilante. O que atribui a culpa ao supervisor. O que atribui a culpa ao supervisor. E ele tem que absorver isso. Um exemplo é a troca de postos. Você entendeu aqui? Muitas informações, elas não podem ser passadas para o vigilante. Você está entendendo? O supervisor é o gestor do contrato. Tem coisa ali que o vigilante não pode saber. Eu vou te dar um exemplo. O cliente chega para o supervisor e fala Supervisor, é o seguinte, cara. Eu não quero esse vigilante aqui mais. A partir do próximo plantão dele, eu preciso que você tire daqui. Eu vou te dizer, mas por que, cara? Você vai gerar um custo para a empresa? Ele trabalha direito? Não, ele trabalha direito, cara. O problema é que ele está namorando com a moça aqui, que trabalha com a gente. E a política da empresa aqui não permite que funcionários trabalhem. Estou dando só um exemplo, tá? E eles já estão, já está caindo o rendimento dele. Que eles ficam conversando ali o tempo todo. Toda hora ela passa lá para conversar com ele. Eles parecem que estão em casa. Eu não posso mandar minha funcionária embora. Ele não quer ter aquele custo de mandar o funcionário dele embora. Então, para você é mais fácil de vocês trocar o vigilante. Troca o vigilante para mim? Beleza. Só não quero que ele saiba que eu que pedi. O cliente não quer. O cliente vai falar. Não quero, porque, pô, namoro com a funcionária aqui. O funcionário vai ficar chateado comigo. Eu conheço ele, vai ficar chateado comigo. O supervisor faz o quê? O supervisor padrão. Chama o vigilante na empresa. Fala, ó, preciso que você venha na empresa aqui. Você não vai assumir lá no posto, não. Você vai assumir aqui. O cara, mas o que eu fiz? O que aconteceu? Cara, vem aqui que a gente vai conversar aqui, beleza? O cara chega lá, o supervisor fala. Amigão, é o seguinte. A partir de amanhã, você vai assumir no posto tal. Você não vai trabalhar mais naquele posto que você estava. Mas por que, supervisor? O que eu fiz, cara? O supervisor padrão, ele vai dar as justificativas. Não, isso aqui é um procedimento da empresa. Às vezes a gente está fazendo alguns testes, a gente avisou logo quando você foi contratado que não tem posto fixo, que a gente precisar fazer a rotatividade, a gente faz. Nós somos prestadores de serviço, estou precisando do seu serviço, preciso de um vigilante igual a você no posto tal. E aí, o cara, a princípio, ele vai ficar um pouco chateado com o supervisor. Porque, pô, tirou ele do posto que ele estava, que estava na morada dele, que ele já estava acostumado ali com os funcionários, ele já sabia toda a rotina. Vai ter que mudar a rotina dele, talvez ele vai ter que pegar ônibus, talvez ficou mais longe. Rapaz, ele vai ficar com muita raiva desse supervisor. Então, por isso que muitas vezes a pessoa tem raiva do supervisor, porque nem sempre ele pode passar informação. Você imagina, uma vez eu já presenciei isso do supervisor falar para o vigilante que o problema foi porque o cliente pediu. Aí o cliente, o vigilante foi lá e ligou para o cliente. E aí, cara, você pediu para me tirar, né, cara? Aí o cara, não, pediu, o supervisor falou que você mandou me tirar, rapaz. Ei, qual o seu problema comigo, cara? Aí, não, para não mandar, inclusive, vou ligar para o seu supervisor agora e vou mandar trazer você de volta. Aí o cara ligava, aí escrachou o supervisor e falou, pô, rapaz, que papelão é esse, meu irmão? Você foi lá e falou para o cara que eu pedi para tirar ele? E agora? Me senti meio que ameaçado aqui, o cara está chateado comigo. As pessoas falaram, não, deixa que eu vou resolver e tal. E aí já ficou ruim para o supervisor e o cliente. Pode acontecer do cliente até cancelar o contrato, porque virou uma coisa meio que pessoal ali agora. Você está entendendo? Porque tem muitas informações que não são passadas para o supervisor e, às vezes, o vigilante fica com raio do supervisor, o supervisor tem que agasalhar. Posso falar para o cara que o motivo da troca é porque o cliente pediu. Está entendendo? Então, esse também é um dos grandes motivos aqui. Sei que tem muitos motivos que eu falei que pode estar fora disso aqui, se você não gosta do supervisor por algum motivo. Ou se você passou por algum motivo desse aqui, você comenta aí também. Algumas decisões devem ser tomadas pensando no todo, o vigilante, a empresa e o cliente. O que é isso? Às vezes, o supervisor precisa tomar uma decisão, trocar um vigilante de posto, dar umas férias ou trocar as férias, porque ele tem que pensar no todo. Às vezes, o supervisor tem muitos profissionais que ele tem que administrar ali, cara. A reciclagem, as férias. Então, às vezes, ele tem que tomar uma decisão pensando no todo e isso aí acaba prejudicando o vigilante, entre aspas, para o vigilante. Você imagina, às vezes o cara está lá, ele teve um problema no posto e ele teve que trocar um vigilante lá do posto. Ele vai ter que pegar aquele vigilante e colocar em um outro posto. Está um vigilante no novo posto ali que não tem nada a ver com aquele barulho lá do outro contrato. Ele tem que fazer o quê? Ele tem que administrar isso aí. Vai chegar para o vigilante? Amigão, é o seguinte, cara. Tive um problema no outro posto lá. O posto é bom, tem muito a ver com o seu perfil e eu vou precisar trocar você e colocar você lá. Mas, supervisor, não faz isso, rapaz. Eu trabalho aqui, já estou acostumado, não sei o quê. Aí, o supervisor, não, rapaz, infelizmente, eu não tenho o que fazer. Eu preciso trocar. Aí, pega esse vigilante, leva para lá e pega lá o do problema e traz para cá. O vigilante foi para lá, muitas vezes faz o quê? Liga para o cliente. Hein, seu fulano, só está sabendo que me tiraram aí do contrato? Pois é, seu fulano, vê o que você faz aí por nós aí. Então, assim, às vezes, o vigilante acaba não gostando daquele supervisor devido a que o supervisor tem que fazer a gestão. Não dá para ele... Às vezes, ele vai ter que tomar decisão que nem ele queria tomar. É duro, eu sei, é difícil. Talvez você está começando a ficar até chateado comigo, né? Está vendo? Porque eu estou explicando aqui. São situações. O cara, ele tem que administrar aquilo que ele tem na mão. Ele tem 20 contratos, 180 vigilantes, tem férias, tem extra para pagar, tem que manejar o pessoal que vai cobrir a reciclagem e tudo mais. Ele tem que tomar decisões ali que, muitas vezes, não vai agradar alguém. E alguém vai ficar chateado com isso. Você está entendendo? Então, por isso, esse também é um dos grandes motivos de ter pessoas que não gostam do supervisor. Mas, no geral, o supervisor que está preparado, que tem um treinamento, ele consegue administrar muito bem tudo isso aqui, tá? Tudo isso aqui ele consegue administrar. Até mesmo se ele precisar trocar o vigilante. Deixando claro, sempre o vigilante. Aí, cara, está gostando do posto? Está tranquilo aí? Beleza. Não se apega a posto, não. Tá? Porque você sabe que se precisar trocar a empresa... Sempre jogar as claras. Nunca deixar o vigilante se acomodar ali, se acostumar com o posto, que vai chegar o dia que você vai precisar trocar e aí você vai ter esse tipo de problema aqui. Alguém chateado com você, supervisor, porque você precisou trocar e não mostrou para ele, lembrou a ele que lá no contrato, o vigilante não tem posto, não tem horário. É bom sempre lembrar disso aqui. Beleza? Então, esses aqui são alguns motivos que fazem com que o supervisor tenha algumas inimizades, digamos assim, algumas pessoas que não gostam dele. Beleza? Vamos lá. Próximo tópico aqui. Qual é a função do supervisor? O supervisor está ali para garantir a satisfação de três interessados. Ele precisa garantir que o que foi combinado em contrato seja cumprido para os três. Quando você é contratado pela empresa, lá tem um contrato dizendo que você vai receber X, que você tem direito a isso, a uniforme, a plano de saúde, se tiver, e outras coisas mais. Está tudo em contrato. Então, a empresa fez um combinado com você. Então, às vezes, falta o uniforme. Quem vai levar para você? O supervisor. Ele está ali para ver se você está precisando de um uniforme, mandar levar para você. Poxa, eu preciso trocar um plantão, não quero faltar. Com o que eu resolvo? Com o supervisor. Então, ele está ali para garantir que você seja atendido. Ele tem três clientes. Você é um deles. O supervisor que precisa garantir o equilíbrio do serviço aos três clientes. O relacionamento é o fator primordial. Aqui, quem são os três clientes do supervisor? O vigilante, a empresa que ele trabalha, que o vigilante é contratado, e o cliente que contratou o serviço de segurança. O supervisor, ele tem que trabalhar para esses três. Ele trabalha para esses três. Ele tem três clientes. E você vai ver que esses três, eles não conversam entre si. Ou, pelo menos, não deveriam conversar entre si. E se você é empresário, se você é gerente, se você é coordenador, ou se você é supervisor, você vai ver que isso aqui faz muito sentido. Talvez o problema que você está tendo hoje na sua empresa está relacionado a isso. Ao supervisor não ser o elo de ligação dos três. Os três não devem conversar entre si. Na parte operacional, não. Na parte comercial, até que sim. Quem não gosta de se relacionar com pessoas, trabalhar com o público, resolver problema, e às vezes até se indispor, nem comece. Cara, se você não gosta de se relacionar com pessoas, de ter que conversar com alguém, às vezes até ouvir os problemas. Eu via muitos problemas dos meus vigilantes, cara. Porque às vezes o cara vai ficar 12 horas no posto. Você vai passar no posto dele, às vezes não fica nem 10 minutos, 20 minutos. Às vezes o cara vai ficar, pô, 12 horas com problema, não tem ninguém para conversar. Cara, escuta o cara. Isso aí ajuda. O relacionamento ajuda muito, cara. Quando ele começar a olhar o supervisor como parceiro, parceiro que fala assim, pô, posso contar com esse cara aqui que se supervisou? Isso passa a ser recíproco. O recíproco, ele fala assim, esse cara também pode contar comigo. Porque, pô, o cara sempre está aqui, sempre que eu preciso, ele me dá um apoio. Eu posso contar com esse supervisor. Então, cara, você passa a poder contar com aquele vigilante também. Então, se você não gosta de se relacionar, você gosta de conversar, não gosta... Cara, eu já vi coisa horrível uma pessoa falar que não gosta de vigilante. O cara era gerente, falar que não gosta de vigilante. Não dá, velho. Se você não gosta, não vai dar certo como não deu. Não dá certo, cara. Você tem que gostar de tudo que você vai fazer na vida, você tem que gostar. Se você não gosta, nem comece. Cara, eu gosto de pessoas. É por isso que eu estou sempre envolvido com treinamentos e tudo mais. Eu gosto de pessoas, eu gosto de ouvir, eu gosto de tentar ajudar. Então, isso é o passo principal para você ter sucesso nisso aí. Você tem que gostar. Se você não gosta de pessoas, se você não gosta de se relacionar, se você não gosta de problemas, resolver problemas, e às vezes até ter que se indispor com alguém, nem comece. Como assim, Dilma me diz, pô, você é o apoio do vigilante. Às vezes o vigilante vai ter um problema lá e ele vai chamar você para dar apoio a ele. E aí você vai ter que se indispor com alguém. Você vai ter que mostrar à pessoa como é que funciona, como é que é o serviço ali. Às vezes é você que vai dar o apoio ao vigilante. Então, às vezes você tem que se indispor, cara. Então, quem não gosta de sair da sua zona de conforto, não comece a trabalhar com o supervisor, cara. Que supervisor é isso? Relacionamento, resolver problemas, às vezes ter que se indispor, mas com educação, saber se colocar, saber se posicionar. Porque, lembre-se bem, você já tem um problema. Quando alguém te chama para um apoio, por exemplo, que eu citei aqui, você já vai para lá sabendo, eu tenho um problema. Eu tenho que resolver esse problema. Se você chegar lá, meu irmão, pisando alto, gritando, você vai arrumar outro problema. Você não vai resolver o problema. Sempre que eu saía para alguma ocorrência, alguma coisa, eu falei, cara, eu tenho um problema. Eu perguntava tudo o que eu precisava saber. O que está acontecendo? O que está fazendo isso? Qual foi o negócio que quebrou? Pode fazer isso? Não pode? Beleza. Fulano já está sabendo? Não. Beleza. Eu já ia pensando em toda a solução que eu precisava para resolver o problema. E chegava lá, meu irmão, resolvia com toda a tranquilidade, porque eu já estava preparado para aquilo ali. O sucesso para evitar problemas é o relacionamento. Se mesmo assim tiver problemas, você precisará estar pronto para resolver. E até para resolver os problemas, o relacionamento ajuda. Exemplo. Conseguir evitar a troca de um vigilante. Cara, eu tenho um exemplo aqui. Eu sempre trabalhei com essa parte do relacionamento, cara. As visitas ao contrato é algo que as empresas têm que olhar com muita atenção, que isso aí resolve muitos problemas. Se o supervisor está sufocado, não consegue visitar os contratos, a empresa passa a ser ruim, tanto para o vigilante quanto para o cliente. Porque o cara não vai lá, meu irmão. O cara não tem tempo. Tem 300 contratos, ele não dá conta de ir em uma vez por semana, pelo menos. Então, o relacionamento ajuda a resolver muitos problemas. Eu tinha um vigilante que trabalhava comigo. Cara, aquele vigilante era o cara que me ajudava naquele contrato demais. Ele conhecia tudo. Sempre que eu precisava para cobrir uma extra, ele fazia. Só que teve um procedimento lá que ele fez errado. E ele me falou, poxa, na linguagem da gente, ele falou, eu caguei o pau, cara. Mas foi um vacilo assim. E a empresa, para aquele procedimento ali, ela não perdoava, pedia para tirar. E eu, por ter um bom relacionamento com o cliente também, porque sempre que eu ia no posto, eu conversava com o vigilante, com o cliente. Tinha um relacionamento, gastava um tempo ali com o cliente. Eu consegui convencer a ele a continuar com o vigilante. Cara, economizei uma grana para a empresa, que ia ter que ter rotatividade. Para trabalhar nesse contrato, tinha que tirar de dois a três plantões o cara livre. Ou seja, tinha os seis efetivos lá. E tinha um cara a mais para treinar. Porque eram vários contratos, era esse sistema de rodízio no contrato. Ele tinha que conhecer todos os contratos, tinha que dar um treinamento para ele. Então, isso aí, eu ajudei a diminuir esses custos que a empresa tem, tudo através do relacionamento. Então, o supervisor, ele tem que se atentar a esses três clientes. O cliente, o supervisor e a empresa. Uma vez, eu cheguei na empresa lá, no cliente que eu tinha, o gerente estava lá, o gerente, o meu gerente, ele estava lá, eu pensei, poxa, cara, o que esse cara está fazendo aqui? E eu pensei, poxa, falei alguma coisa, porque a empresa não deve se comunicar, o cliente não deve procurar a empresa para nada. O supervisor está lá. Só que ele foi lá para resolver uma situação gerencial, que era para um aditivo no contrato. Não tinha nada a ver com a operação. Mas você tem que se preocupar em fazer um bom serviço para esses três clientes. Você atendeu bem esses três clientes? Seu telefone, para de tocar, para de ter problema, para de ir cliente ligando toda hora, querendo trocar vigilante para te passar problema. Isso aí resolve muito, tudo através do relacionamento, cara. Relacionamento é o segredo. Quando as empresas perceberem, faz o teste, você que é empresário, se o seu supervisor está apertado com um monte de cliente para visitar, bota um supervisor a mais e começa a ter mais visita nos contratos e vê se você não vai gastar menos com atestado, com rotatividade, com problemas. Mas não adianta você colocar o supervisor lá destrenado, não. Você vai ver, quando as empresas pararem para prestar atenção nisso, elas vão gastar muito menos. Então, eu falei para você, nós temos três clientes. Nós temos o vigilante, nós temos o cliente em si, aquele que contrata o serviço de segurança privada, e nós temos a empresa de segurança, que é o nosso cliente também, que a gente está prestando serviço para ele, para que todo o serviço de segurança saia tudo redondo. No meio disso tudo, quem está? É o supervisor. O supervisor, ele é o elo de ligação do cliente, do vigilante, da empresa. O vigilante nunca pode ir até o cliente para reclamar nada. Ele não pode ir para reclamar que ele não está recebendo o seu vale alimentação, que ele não recebeu uma extra, que o uniforme dele está precisando trocar, porque o supervisor está aqui, o supervisor tem que estar no contrato, sempre checando se está tudo bem com o vigilante. O vigilante não pode ligar para a empresa de segurança reclamando que não recebeu a extra, reclamando que o ticket dele não veio, que o benefício dele não saiu, que é isso, que é aquilo, que ele pediu alguma coisa e o supervisor não fez, porque o supervisor está ali para atender esse cliente aqui. E esse cliente aqui, nunca, jamais, o cliente pode ligar para a empresa para reclamar do serviço de segurança. O supervisor está lá, o supervisor tem que ir no cliente e perguntar, aí, está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Olha, eu estou ocupado agora, não posso conversar. Não, beleza, estou aqui, tá? Se eu precisar, qualquer coisa, se eu não me ver mais aqui, se eu for embora, só me liga. Pô, o cliente sempre vai ver você ali, cara. Agora tem cara que parece que tem medo do cliente, chega no cliente, não quer ir lá no cliente. Ah, vou lá nada, aquele cara, vou lá naquele cara não. E fica ignorando o cara, quando ele tem problema, a referência dele sempre vai ser quem? A empresa. Cara, é incrível, cara. Para muito cliente, a referência é o comercial. O comercial, cara, ele fechou o contrato, acabou. Ele não tem que ser referência mais. Mas o comercial acaba respondendo, porque, poxa, ele fechou o contrato, ele não quer, quer que o cliente, que a empresa tenha sucesso com esse cliente. Então, se o cliente liga para a empresa para reclamar que o vigilante não está ficando na posição que ele queria, que o vigilante está conversando muito, que o vigilante não sai do celular, esse cara aqui errou. Porque o supervisor tem que estar o tempo todo, toda vez que ele vai no posto, perguntar ao cliente se está tudo bem. Cara, a visita, ela gera em você algo que só você trabalhando mesmo para você entender. A gente chama de feeling. Você começa a entender melhor o contrato, o seu cliente, o vigilante. Quando está para dar problema, você sabe que vai dar problema. Se o cara começou a reclamar, você fez de tudo. Você não conseguiu, daqui a pouco você fala, já tem uma solução. Se eu pegar fulano, o vigilante daquele contrato e tal, jogar para cá e tal, vai dar certo. Isso é feeling, cara. Isso é você estar ali o tempo todo, visitando o cliente, o vigilante, você consegue se antecipar a um monte de problema. Mas, infelizmente, muitas empresas não veem isso aqui. Isso aqui, é um pouco disso aqui, é a solução para a sua empresa parar de gastar muito com o operacional, cara. As empresas hoje, elas ganham muito pouco, comparado com o que elas ganhavam antigamente em cima de um contrato de segurança, de um posto 24 horas, por exemplo. Está difícil até de fechar um posto 24 horas, né? Geralmente, está fechando mais de 12 horas e olha lá. Então, a pessoa, você já botou lá o seu lucro lá embaixo e aí você começa a gastar dinheiro no operacional achando que colocar um supervisor para tomar conta de todos os contratos vai resolver. Não, faz o teste, cara. Faz o teste. Contrata um supervisor treinado, treina ele, paga um custo para ele de supervisor, coloca ele, coloca menos contrato para o supervisor e faz o teste se você vai gastar mais ou vai gastar menos. E aí você vai ver que através do relacionamento ali, o cliente, o supervisor fazendo um bom atendimento ao cliente, ao vigilante, aí você, empresa, vai começar a ter lucros maiores porque você vai deixar de gastar do seu lucro para rotatividade, falta e etc. Eu falei que isso aqui é um treinamento que não é só para o profissional de segurança, não. Também é para os empresários, para quem é, para quem trabalha na parte de gestão e etc. Cara, isso aqui resolve o problema de muitas empresas que hoje estão para quebrar. Por quê? Porque elas focam na economia e não focam no relacionamento. A gente trabalha com pessoas. Primeiro que o vigilante, ele está no posto ali para defender o patrimônio e pessoas. Os funcionários, o bem maior que a empresa tem. Então, meu amigo, esse serviço aqui, ele, se feito de forma errada, gasta muito dinheiro da empresa. Então, as empresas têm que parar, se você é empresa, tem que parar de economizar aqui, no supervisor. Aumenta o quadro de supervisor, mas supervisor treinado, você vai ver que a sua empresa vai render muito mais para você. Faça o teste, cara. Não custa. Eu já, aqui na minha empresa, estou sempre fazendo teste, gasto para fazer teste, mas quando dá resultado é uma maravilha. Então, vale a pena você fazer o teste. Gente, eu vivi isso aqui. Eu vivi isso aqui. Que era um supervisor tomando conta, dá uma porrada de gente, não dava conta. E depois, vários supervisores, diminuiu para ele ter mais tempo para visitar os contratos. O resultado foi que os telefones pararam de tocar, não tinha mais reclamação. Porque o supervisor está sempre lá. O cara vai ligar para a empresa, para quê? Para reclamar. O supervisor está sempre lá. O vigilante vai reclamar, porque tudo que ele precisa, o supervisor já está lá pronto para levar. Ele tem mais tempo para visitar o contrato. Às vezes, o supervisor não passa no contrato, está naquela correria, a empresa suga o cara no máximo que ela pode. Por que o supervisor é indispensável para o sucesso da empresa? Poxa, acabei de já, que dá uma boa explanação aqui, por que ele é indispensável para o sucesso da empresa. Ele é o garantidor daquilo que foi vendido lá atrás. Ele é o garantidor. Um supervisor capacitado, sim, ele é um grande apoio para o sucesso da empresa. Assim como uma equipe de supervisores despreparadas podem quebrar uma empresa de segurança, cara. As empresas ganham no que elas economizam e gastar demais no operacional pode levar todo o lucro embora. Acabei de falar aqui, cara, eu sou de uma época que o vigilante era barato. E as empresas, elas não se preocupavam em competir entre elas. Era fácil de fechar um contrato, você perdia um aqui, você fechava outro ali. O comercial, ele conseguia convencer, trocar um porteiro por um vigilante muito fácil. Ele chegava e falava assim, poxa, cara, vamos botar um vigilante aí, cara. Pelo menos de dia, porque, ó, você vai pagar R$15 a mais ali, cara. Você coloca um vigilante armado, o serviço é o mesmo, cara, é mesmo? É, é, coloca aí. Aí colocava o vigilante, trocava. As empresas ganhavam muito em cima do vigilante. Tinha vigilante em parques, em praças, em terrenos, em tudo quanto é lugar tinha vigilante. Aí, teve algumas mudanças, adicional de risco de vida, intrajornada, algumas coisas que melhoraram para nós, profissionais de segurança privada, graças a Deus por isso, mas diminuiu o lucro das empresas, porque não dá para colocar aquele preço que elas colocavam mais, o lucro só foi diminuindo. Só foi diminuindo o lucro das empresas. E aí, guerreiro, começou as empresas ter o preço lá embaixo para ganhar a concorrência. E aí, as empresas começam a ganhar naquilo que elas economizam. Ou seja, às vezes, para ganhar um contrato, o cara bota um lucro muito baixo para ele não sair do mercado de vez. O cara não está fechando nada, ele vai lá e coloca um preço baixo. E aí, cara, se você gasta muito no operacional, se você tem um supervisor despreparado, você vai gastar muito com falta, você vai gastar muito com rotatividade. Você tinha um vigilante que trabalhava num local que não pegava o vale-transporte, por mais que desconte dele, você vai ter que pagar o vale-transporte, você vai ter que mudar o vigilante de posto, pagar treinamentos, e às vezes aquele vigilante não tem aonde colocar ele, vai para a reserva, e na reserva ali, o vigilante parado, recebendo todos os benefícios para a empresa, é o custo. E se mandar embora, tem o custo de mandar ele embora. Então, tudo isso aí, você consegue evitar tendo uma equipe de supervisor treinada, preparada, tanto operacional, como administrativamente também. Mas é aquilo que eu falo, não adianta você colocar um monte de contrato para o cara tomar conta, e ele não vai dar conta, ele não vai conseguir resolver o problema, e você vai continuar gastando, gastando, gastando. A sua empresa vai continuar gastando. Hoje, o que falta mesmo é profissional preparado e a empresa consciente de que o operacional pode reduzir os custos da empresa. E as empresas, como elas ganham em cima daquilo que elas economizam, se elas não abrem o olho para isso aqui, elas quebram. Muitas empresas quebraram por má administração operacional. Ah, o cara faltou. Ah, beleza, bota outro aí. Mas por que você faltou, filho? Não tem nenhuma tratativa. Está falta dele aí. Cara, eu sou de uma época que a empresa que eu trabalhei, o operacional, estava tão largado, tão largado, e eu trabalhava na escolta armada. E eu ia lá no plantão do patrimonial, uma porrada de falta para o cara cobrir. Falei, você está doido, cara? E um monte de gente lá na reserva. Aí o supervisor chegava, hein, é para você ir lá para o contrato tal. E lá, para lá não vou não. Você vai? Aí eu não vou não. Você vai? Eu não vou não. Beleza. Aí trocou a supervisão, trocou a gerência, aí chegou a gente, né, consciente do que deve ser feito o trabalho, chegava o vigilante, amigão, estou com uma falta lá no postal, ele é da reserva. Vão comigo? Ele, não, lá para lá eu não vou não. Lá eu não trabalho. Como é que é? Você não vai não? Não, eu não vou não. Beleza. Assina aqui para mim. O que é isso? Uma advertência. Você não quer isso, está faltando, cara. Não, supervisor, eu vou. Não, agora você não vai não. Você assina aqui. Sei que muita gente fala assim, não, você era ruim. Não era, cara, é o trabalho do cara. Mas se eu pego e simplesmente falo assim, não, beleza, você não vai, está tranquilo. Ia ficar largado, não dá para você, uma empresa, pensa, uma empresa com 10 reservas, tem que pagar 10 extras, porque os 10 reservas não vão. Então, tem a tratativa também, a empresa tem que tratar. Aí, chega no próximo, hein, vão lá comigo? Cara, vou, bora agora. Começou o pessoal ir, começou a diminuir as faltas, porque a gente começou a resolver os problemas dos vigilantes e eu consegui ver, nós conseguimos ver, que o grande motivo das faltas dos vigilantes era extra não paga, porque o supervisor sobrecarregado, ele se perdia e não anotava aquela extra, tá, que a gente, o sistema de extra era bem diferente, é, do que é adotado em muitas empresas. Benefício do cara atrasado e não era reposto, tinha muitos problemas, a empresa estava tendo um gasto gigante, porque o cara faltava, ele ia, colocava no cartão de ponto dele, que ele trabalhou, e o supervisor não tinha controle disso, a empresa, confiando tudo nas costas do supervisor, perdia nisso, ou seja, operacional largado, empresa gastando muito, quase fechando as portas, e ninguém entendia nada, que tinha um monte de contrato, e, o lucro que era para ter, não servia mais, por quê? Operacional. A empresa que não tem um operacional treinado, focado, trabalhando ali, podendo trabalhar também, que não adianta nada você ter um operacional e tentar enxugar o máximo que der, sobrecarregando o supervisor, você não vai ter resultado, não vai ter resultado, você vai ter muito problema, então, tinha esses problemas aí. Então, para a empresa ter lucro, ela tem que ter lucro em cima daquilo que ela economiza, então, se eu gasto muito com rotatividade, com falta, para cobrir falta, etc., não sobra, eu não economizo nada, e aí, você vê muitas empresas fechando as portas. Como o supervisor pode reduzir os custos da empresa? Eu já dei várias dicas aqui, eu tenho um treinamento completo sobre isso também, mas não vou falar sobre isso agora, que eu ensino tudo, que um supervisor pode fazer, que reduz os custos da empresa, e muitas empresas estão mandando seus profissionais, sua equipe de supervisor inteira, a fazer o curso comigo. Outro dia, eu tive um feedback de um gerente, que ele mandou um supervisor novo para fazer o curso comigo, e ele falou, Dilan, eu quero te agradecer, porque eu já estou tendo resultado. E o supervisor, que eu não estava tendo resultado, eu mandei ele embora, e eu fui olhar no sistema, o supervisor dele não fez o curso, o cara ganhou o curso, assistiu uma aula, e nunca mais voltou, ou seja, não deu resultado, porque o cara era ruim mesmo, mas dá resultado. Então, além de tudo isso que eu te falei, através do relacionamento, como que o supervisor pode reduzir os custos da empresa? Através do relacionamento, e capacitação para resolver os problemas. Cara, o cara tem que estar preparado para resolver o problema, ele tem que ter um treinamento. Como que eu vou? Eu tenho um problema no posto, no contrato, eu chego e vou resolver o problema, eu não sei fazer um plano de ação e apresentar o cliente, cara, quando eu tinha um problema no contrato, tinha uma alteração, eu fazia um plano de ação na planilha de Excel, e apresentava para o meu cliente, mostrando para ele ali, cada agente ali, cada um na sua responsabilidade dentro do plano de ação, para resolver o problema, com prazo para aquele problema ser resolvido. O cliente olhava aquilo e falava, caramba, está bem mapeado, agora eu consigo acompanhar e ver que realmente, isso aqui vai dar resultado. Então, plano de ação, tem gente que não sabe o que é isso, e todo supervisor tem que trabalhar com isso, e eu ensino isso também. O cara tem que ter treinamento, não dá soltar o supervisor só para conhecer contrato, não dá, só apresenta os contratos para o cara, vai lá, se vira. Uma vez, eu estava trabalhando na escola, eu era plantonista, e do lado do meu setor, tinha uma cozinha, o cara está conversando, está conversando, eu fui lá pegar água, eu vi o cara conversando, coordenador, o carro está com o pneu furado, está careca, não tem estepe, e o coordenador, meu amigo, se vira, mas coordenador, como é que eu vou me virar, coordenador, não tem dinheiro em caixa, não tem uma borracharia, não tem nada, não tem estepe, o carro, o pneu está furado, o pneu careca, se vira, cara, dá os seus puns, tem que resolver, tem que fazer, tem que levar os vigilantes, o cara pegou e falou, cara, ele desligou na minha cara, ou seja, botava o supervisor, se virava, o coordenador, sentava em cima do saco, não ajudava o cara em bosta nenhuma, a empresa, por sua vez também, cara, a empresa é reflexo do operacional dela, se eu tenho um coordenador, meu irmão, se eu sou um gerente, e eu fico sabendo um negócio desse, que o coordenador falou para o cara se virar, velho, se eu sou coordenador, cara, eu dou um jeito, beleza, cara, estou indo aí, não tem dinheiro, estou indo aí, vou lá com o cara, levo o cara para, 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 consertar o pneu, pago, tiro o recibo, e recebo do, do financeiro da empresa, mas a empresa que eu trabalho lá não paga não, então aí, meu irmão, o problema é a empresa, a única coisa que o supervisor tem que falar é o seguinte, hein, está tudo parado aqui, porque, não tem dinheiro para levar o pneu para consertar, não tem step, o pneu está raso, está furado, está, está beleza, o coordenador tem que falar o quê? Não, beleza, então para tudo aí, só dá o feedback para o cliente que vai ficar sem vigilante, e deixa para quebrar, a resposta teria que ser essa, mas não chegar para o supervisor e falar, se vira, aquele supervisor sem pregazão não paga ele, coitado, ele vai fazer, vai se virar e não vai receber, tá, agora, tem situação que o se vira nunca existe, o cara ligou para o coordenador para ele ter uma luz, o que eu devo fazer? Ele tinha que pelo menos orientar, faz o seguinte, cara, você vai procurar fulano, ciclano, beltrano, vai levar em tal lugar, ou, amigão, não tem o que fazer, para a operação avisa o cliente, simplesmente, mas muitas empresas simplesmente, faz o quê? Vão lá, apresenta o contrato, onde que fica o contrato, solta o supervisor sozinho para resolver o problema, então, como que pode ajudar para resolver o, para diminuir os custos da empresa? Através do relacionamento e capacitação, que ajuda ele a resolver o problema, cara, quando eu falo relacionamento, o supervisor tem que ter tempo para se relacionar, com o cliente, com o vigilante, portanto, o cliente e o vigilante, ter segurança que a empresa está ali, o supervisor é a empresa, chegando no contrato, então, passa a confiança, quando o cliente vê o supervisor, rapaz, a empresa está aí direto, cara, na mente dele, é a empresa que está aí direto, não é aquele cara, não é o supervisor, é a empresa, porque o supervisor vai para checar, se o serviço está sendo bem feito, e para orientar, como o serviço deve ser bem feito, o relacionamento através de visitas, deixa a empresa mais próxima do cliente, do vigilante, aquilo que eu acabei de falar, fazendo com que o supervisor, possa se antecipar a muitos problemas, tendo tempo para agir da melhor forma possível, você lembra do feeling que eu te falei? Você consegue antecipar os problemas, você consegue sentir na conversa com o cliente, que aquele vigilante ali não vai aceitar mais, você já tentou resolver de um jeito, você já deu um treinamento aqui, já conversou ali, mas o problema ainda continua, às vezes, por implicância do próprio cliente, você faz o quê? antes dele pedir essa troca, aí você vai lá, troca, o vigilante fica feliz ou não, mas é aquilo que eu falei, às vezes você tem que tomar a decisão pensando no todo, aí você chega lá, o cliente, uai, cadê o fulano, o vigilante? Não, eu troquei ele, cara, troquei, teve um contrato aí que ele já conhecia, precisei fazer essa troca, que ele, cara, ainda bem, porque eu já ia pedir a troca dele, isso já aconteceu comigo muitas vezes, é o feeling, você sentir que o que você poderia fazer, você já fez, você fala, não tem mais o que fazer, então a melhor coisa que tem, cara, se você ver que vai precisar trocar, é você trocar antes, do que o cara falar assim, guerreiro, seguinte, tira esse cara daqui agora, eu não quero esse cara mais aqui, meu irmão, aí ferrou o seu dia, você tem um monte de coisa para fazer, você vai ter que parar o seu serviço, para resolver aquele problema lá, escutar do cliente, ou do vigilante, que bom que você chegou, fazia tempo que eu queria falar com você, pode ser tarde demais, eu acho que se chegar ao ponto do cara falar assim, cara, que bom que você chegou aqui, tem um tempão que eu estou querendo falar com você, a bomba já está na sua mão, cara, é o problema que ele vai te passar, agora, se você vem acompanhando, ele vai te alertando, Vigilã, cara, a gente está com aquele problema assim, cara, preciso resolver, aí você, não, vou resolver, aí você vai lá, conversa com o vigilante e tal, acerta tudo, resolve, muitas vezes, o relacionamento, uma conversa, você resolve um monte de problema, e aí, se você não vai, é difícil ouvir isso, o cara falar assim, rapaz, quanto tempo, velho, ou, que bom que você vê aqui, tem um tempo bom que eu estou querendo falar com você, para o supervisor, isso é um problema, que vai dar merda, e às vezes não tem tempo para resolver, o relacionamento antecipa aos problemas, antecipa aos problemas. Aqui, um exemplo aqui, o supervisor que vive com pressa, eu tenho um caso aqui, que eu conto para os meus alunos, de um vigilante, que ele estava no posto, e ele viu uma oportunidade naquele contrato, ele, cara, eu vou falar isso aqui para o supervisor, se esse supervisor me ouvir, vai conseguir aqui, aumentar mais uns dois postos aqui, nesse contrato, pô, e aí, o vigilante ficava empolgado, cara, ele pensava, no que que ele ia falar com o supervisor, ele já, né, fazia ali um escopo, mais ou menos, de como ele ia falar com o supervisor, comentava com a esposa dele, amor, eu vi lá no contrato lá, que se fizer assim, assado, vai dar para colocar mais os dois vigilantes lá, estou só esperando o supervisor passar lá no posto, me falar para ele, porque vai ser bom para a empresa, a empresa vai crescer, pô, de repente me dá uma visibilidade ali, eu posso ser promovido, aí chega no outro dia, o supervisor não passa no posto, aí chega no outro dia, o supervisor não vai no posto também, e o cara está ansioso, e a mulher dele pergunta, amor, falou para o seu supervisor, e aí, conseguiu? não, ele não foi lá ainda, aí o supervisor vem, ele já fica todo empolgado, se prepara, eu quero falar com o senhor, supervisor, peraí, 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 já volto aí, passa direto, vai correndo lá conversar com o cliente, que o cliente chamou ele para algum problema, ele vai lá, fica com o cliente um pouquinho, volta, aí o vigilante, supervisor, supervisor, ele, pô cara, depois eu volto aqui, cara, depois eu volto aqui, estou numa correria aqui hoje, aí o supervisor vai embora, aí chegam outros dias depois, o supervisor passa no posto, ô supervisor, quer falar com você, aí ele, peraí cara, pô, tá apertado, tá tenso cara, peraí que eu já vou falar com você, vai lá no cliente de novo, porque o cliente chamou ele para puxar a orelha dele, ele volta, o vigilante já olha para ele, é, eu já sei, só está apertado, né cara, você entendeu, então beleza, ele vai embora, aí chega a esposa, e aí amor, conseguiu falar com o supervisor, deixa esse cara para lá, esse cara não dá ouvido não, deixa para lá, esquece esse negócio, o cara já começa a ficar, chateado com a empresa, daqui a pouco, o cliente chega, ele que estava motivado, para caramba, né, começa a desmotivar, e aí, teve a oportunidade do supervisor, de ter um relacionamento com ele, às vezes até aumentar, a quantidade de vigilantes no contrato, mas aquele supervisor não tem tempo, e às vezes nem é culpa do supervisor, é aquilo que eu falei, as empresas, cara, que ainda não se atentaram nisso, elas exploram o máximo que podem, um supervisor com uma porrada de contrato, não vai funcionar, você sempre vai estar apagando incêndio, eu não estou falando que você tem que ter pouco contrato, não, mas você tem que ter uma quantidade suficiente, para você poder trabalhar, para você poder ir no cliente, nem que seja três vezes na semana, você ir no cliente, agora aquele vigilante que estava super motivado, ele começa a ficar desmotivado, quando ele tiver um problema para resolver, infelizmente na mente dele vai pensar assim, ah, aquele supervisor não resolve nada, e aí, às vezes, o supervisor pode chegar para ele, e falar assim, fulano, eu preciso que você faça uma extra para mim, cara, você cobra um posto, se é um supervisor, que está sempre no contrato, conversando com o vigilante, ouvindo tudo que ele tem para falar, às vezes o cara vai chegar para o supervisor, e falar assim, supervisor, eu vou fazer, mas é porque é para o senhor, porque o senhor me pediu, porque o senhor sempre está aqui, dá aquela força, o senhor é parceiro, o senhor é 10, aí o vigilante vai lá, cobra extra, está sempre do lado do supervisor, o supervisor nunca fica na mão, mas quando o supervisor faz desse jeito que eu falei, não dá atenção para o vigilante, o vigilante vai atender o telefone, extra supervisor, ah, não vai dar não, vou ficar com a minha família, vou ter outros compromissos, e por dentro, ele não vai falar para você, mas por dentro ele vai pensar assim, eu só não vou porque é para você, se fosse outro supervisor que me pedisse, eu iria, então, o relacionamento, você estar junto com o cliente ali, é o que você, é o que, pode ajudar muito, na redução dos custos da empresa, e no exemplo que eu dei aqui, não só na redução dos custos, mas até mesmo aumentar os lucros, porque o vigilante, ele está no posto ali, cara, ele pode ver alguma coisa ali, que você não viu, tá, eu estava na live com o Pedrosa, ele falou, uma coisa muito interessante, o que eu vejo é uma coisa, o que o vigilante vê é outra, o que o cliente vê é outro, cada um tem um ponto de vista, então, às vezes o vigilante está ali, é o cara que passa, mais tempo no posto ali, pensando em segurança, ele vê uma oportunidade, que você não viu, isso aí, pode gerar outros contratos, dentro do próprio posto, eu já vi isso acontecer, como a maioria das empresas, usam o serviço do supervisor, eu já falei aqui, infelizmente, e as empresas vão mudar esse pensamento, quando elas começarem a experimentar, tem muitas empresas que já experimentaram, e não abre mão disso, de ter um efetivo preparado, e dando condições dele trabalhar, então, a maioria das empresas, usam o serviço do supervisor, de forma errada, infelizmente, muitas empresas, ainda não se deram conta, que devido, a grande concorrência, o segredo para o seu sucesso, está na supervisão dos contratos, supervisão bem treinada, pode reduzir consideravelmente, os custos da empresa, lembra que eu te falei, que antigamente, se fechava muitos contratos, se tinha vigilante na reserva, a empresa não estava nem aí, poderia ficar um monte de reserva lá, os lucros eram altos, se o supervisor dava advertência, se trabalhava errado, o negócio era cobrar, que o serviço era feito, e não estava nem aí, só que o modo de trabalhar mudou, é um modo mais voltado para a gestão, porque aquilo que eu falei, as empresas, elas ganham naquilo que elas economizam, não dá mais para ter grandes lucros, se você faz um trabalho direitinho, você tem um lucro bom, agora aqueles lucros extraordinários, o que fazia que as empresas estavam nem aí, se tinha vigilante na reserva, se não tinha, se isso, aqui, não, o modo de trabalhar mudou, então você tem que trabalhar de uma forma, que vai economizar, diminuir esses custos aí, muitas empresas, apenas apresentam os contratos, para os supervisores, e esses, tem que apagar o incêndio, cara, isso aqui, é incrível, na empresa que eu trabalhava lá, nessa situação que eu te falei, que o operacional estava bem abandonado mesmo, eu durante muitos anos, toda sexta-feira, eram pessoas mandadas embora, toda sexta-feira, e eu falava, eu vou ter aqui o exemplo do Paulo e Ricardo, que chegaram na sexta-feira, eu falava lá com os caras, eu falei, é guerreiro, Paulo e Ricardo já desceu lá no aeroporto, já tá, hoje tem Big Brother, o paredão está pronto, toda sexta-feira mandava a gente embora, e era incrível, cara, que direto começava a chegar uma enxurrada, de e-mail informando o término de contrato com a empresa, a empresa cancelando o contrato, de prestação de serviço, a empresa perdendo o cliente com força, sabe qual era o feedback que a empresa dava, no caso o operacional dava para o cliente, muitas vezes, chegava assim, olha só, o problema foi resolvido, nós mandamos, demitimos o supervisor, a partir de segunda-feira vai ter um supervisor novo aqui, e a gente vai acompanhar, tudo vai dar certo, ele jogava a culpa no supervisor, cara, eles davam uma porrada de contrato para o cara trabalhar, não dava condições nenhuma de trabalho para o cara, igual como deu o exemplo aqui do pneu furado, que eu presenciei, o coordenador falando, se vira, tem que resolver, e para o cliente não cancelar o contrato, tinha que dar o feedback, qual era o feedback? Ó, resolvemos o problema, o supervisor foi mandado embora, demitimos o supervisor, segunda-feira tem um contrato novo, e eu lembro, que certa feita, apertou tanto no operacional, que eles pediram para a gente lá no interior, gente que era da escolta, levar uns uniformes, lá, porque não tinha supervisor mais, não tinha supervisor, aí chegamos lá, o cara, hein, cadê o supervisor fulano, o vigilante, olha o supervisor fulano saiu da empresa, ele tá doido, rapaz, ele falou que a partir do dia 22, agora, todos os nossos problemas iam ser resolvidos, todas as restas que estavam, pendentes iam ser pagos, os uniformes iam ser, eu falei, ó, o uniforme eu trouxe, mas essas restas aí tem que ser avaliada, aí para o novo supervisor, que ainda vai vir, ou seja, o próprio supervisor, ele estava se sentindo aliviado, que ele ia sair, e ele ia ficar só até o dia 22, e ele falou para os funcionários, ó, a partir do dia 22, todos os problemas vão ser resolucionados, mas todos os problemas dele, né, que ele ia meter o pé, ia sair, que a empresa não dava suporte nenhum a ele, e a gente escutou isso de cliente também, pô, cadê fulano, o fulano foi desligado da empresa, saiu, como, rapaz, ele falou que depois do dia 22, ia resolver tudo aqui, os problemas que a gente, não, cara, tem que cancelar com essa empresa mesmo, então, cara, infelizmente, as empresas não sabem usar o serviço corretamente, o supervisor, eu acabo gastando muito com isso, e eu fico besco com isso, falta de treinamento, aí o cara acha que é caro um treinamento, cara, com o supervisor hoje, por exemplo, nossa, aqui, cara, não tem igual, é todo focado em tudo isso que eu falei aqui, cara, na promoção de 597, o cara paga 397, isso para a empresa não é nada, para ela que vai ter o resultado excelente, tá, beleza, aí, às vezes o que ela precisa, é um ajuste no seu operacional, às vezes um supervisor que ela contrata mais, ela tem um resultado melhor, às vezes, se você trabalha com 12x36 de supervisão, pô, faz um teste, cara, coloca o supervisor 5x2, e à noite o supervisor 12h noturna, porque à noite você não tem a parte tão administrativa para você cuidar, você pode mudar a supervisão da sua empresa, colocando o supervisor 5x2, porque ele vai estar o tempo todo com o mesmo cliente, vai ser sempre o mesmo supervisor com o mesmo cliente, ele vai ser uma referência para aquele cliente, você coloca 12x36, às vezes um vai lá, o outro não vai, você não tem aquele controle legal, então tudo é questão de teste, para você melhorar, e diminuir os custos da sua empresa, usar corretamente o serviço do supervisor, e não achar que o problema é o supervisor, não, o problema é a empresa que não deu um treinamento, que não mostrou como deve fazer, que não acompanhou, soltou ele para apagar incêndio, apagar incêndio, é problema, é o tempo, eu sempre falo, a vida útil de um supervisor largado, jogado assim, dois anos no máximo, ele não aguenta, ou ele vai sair, porque ele não está aguentando mais resolver o problema, porque ninguém aguenta ficar o tempo todo, saindo da sua zona de conforto, ou a empresa vai fazer, igual a esse aqui, o problema é resolvido, mandei o supervisor embora. Qual o segredo, para ser um bom supervisor? Agora, se você quer ser um bom supervisor, tem algumas coisas, que você tem que levar em consideração, conhecimento, do serviço, através de um curso, que vai te ajudar, a encurtar, a linha de aprendizagem, eu preciso de um curso, para me aprender o serviço supervisor, cara, é o que eu falei, o curso, ele vai encurtar a sua linha de aprendizagem, vai ajudar com que você evite vários problemas, e vai fazer com que você desenvolva muito mais rápido, do que se você ficasse quebrando a cabeça, quebrando a cabeça, para você aprender, outra coisa que vai ajudar você a ser um bom supervisor, é o relacionamento, cara, eu sempre falo, se você ainda não é supervisor, eu falo com meus clientes, com os meus alunos, o supervisor, ele começa no posto, você como vigilante, ali começa a nascer o supervisor, ali começa a nascer o supervisor, bom, relacionamento, cara, você tem que ser uma pessoa bem relacionada, não dá para você ser aquele cara, o tempo todo de cara emburrada, seus colegas reclamando de você, porque você é um mau colega, então o relacionamento, você tem que, desde o contrato, desde antes do seu supervisor, ter um bom relacionamento, e se você quer entrar na área de supervisor, lembre-se disso, relacionamento é o segredo, cara, não só com o vigilante, com o cliente, mas até com a empresa que você trabalha, eu falei, você tem três clientes, ou às vezes eu tinha coisa que eu conseguia lá, em vários departamentos, porque tinha um bom relacionamento com as pessoas de todos os setores, se eu chegava no financeiro, eu tinha um bom relacionamento, se eu chegasse no homem charifado, eu tinha um bom relacionamento, em todos os setores eu tinha um bom relacionamento, eu conseguia muito mais rápido as coisas, porque eu trabalhava, tratava as pessoas bem, entendeu, o relacionamento é o segredo em tudo, planejamento, o supervisor tem que se planejar, não dá para ele simplesmente, pegar o carro, a moto dele, ir para a rua, e esperar as coisas acontecerem, eu lembro, que eu falei, uma vez o supervisor perguntou, como é que eu faço aqui, primeira vez que eu vou trabalhar de dia, ele trabalhava à noite, o supervisor, nessa época que estava tudo jogado, guerreiro, é o seguinte, você pega a moto, escolhe os contratos, vai que os problemas vão acontecendo, você vai safando, você vai safando, você vai resolvendo, então assim, o cara não tinha planejamento, o planejamento dele é escolher três contratos, para começar o dia, o pau ia quebrando, e você ia resolvendo, quando você tem um planejamento, de onde você vai, escolhe os contratos, lá no curso, lá eu ensino, a pessoa, a dividir os contratos, os contratos mais críticos, então tinha os graus de criticidade de cada contrato, tem o contrato com criticidade alta, baixa e média, o que tem alta, eu vou mais vezes por semana visitar, o que tem média, média às vezes, o que é baixo, uma ou duas vezes por semana, então isso é planejamento, quando você começa a trabalhar assim, se planejando, se preparando para ir para a rua, você tem menos problema para resolver, e aí o telefone do supervisor, para de tocar, quando eu comecei a trabalhar, caramba cara, o telefone não parava de tocar, não parava de tocar, eu comecei a resolver, 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 me planejar, visitando, daqui a pouquinho, o telefone não tocava mais, falei caramba cara, esse telefone não toca mais, me dava nos livros, o telefone tocando toda hora, não tocava mais, estava tudo redondo, tudo resolvido, execução, não adianta nada você planejar, e não executar, então você tem que ser um bom executor, planejar o que vai fazer e fazer, por exemplo, os meus vigilantes, eu já me preparava tudo, o cara ia cobrir férias, ia tirar férias, já cobria as férias, já deixava, chegava lá para o operacional, isso aqui que vai cobrir as férias de fulano, de ciclano, eu executava tudo, se eu fazia um planejamento, eu ia lá e executava, então não dá para você só se planejar, e não executar, tem que ser um bom executor, e feedback cara, o que é o feedback? é você dar o retorno, o seu vigilante está com um problema, ele passou para você um problema, pô supervisor, estou precisando de uniforme, você vai e resolve o problema dele, qual é o feedback? Entrega o uniforme dele, ele está com problema lá no benefício dele, dá o feedback, o seu benefício vai sair de atal, já conversei com o financeiro, vai sair o de atal, o feedback é importante, em tudo, não vai ser diferente aqui na nossa área de segurança, mas, cara, muitas vezes, o supervisor tem grandes problemas, porque ele não dá o feedback, o problema é grande, ele pensa assim, caramba cara, não consegui, não vou conseguir atender o que esse cliente quer, e ele em vez de dar o feedback, ligar para o cliente, cara, ó, tentei aqui, nesse prazo que você me deu, não consegui, eu preciso de mais prazo, e tentar negociar com o cara, não, ele simplesmente não dá o feedback, ele fala, pô, vixe, vai dar merda, estou fora, e não dá o feedback, então, cara, um bom supervisor, ele sempre dá feedback, independente da resposta, ele vai dar o retorno, quero ser um supervisor de segurança, o que eu devo fazer, Jelan, cara, se você quer ser um supervisor de segurança, o supervisor, ele começa no posto, lembra o que eu falei? O supervisor, ele começa no posto, então, quando você está no seu posto de trabalho, você já deve começar a pensar, como supervisor, supervisão, o nome, ele é bem, ele já deixa caracterizado, o que que é, ele tem uma visão, aprimorada, ele tem uma visão diferenciada, dos ocorrer, ele tem que estar sempre à frente, então, você já tem que começar no contrato, cara, você é vigilante, você vai evitar fazer coisas erradas, você tem que evitar, é, dormir, coisas que, vai te dar problema lá na frente, se você é supervisor, aí você vai ter que cobrar dos caras, que trabalhavam com você, cara, pô, você dormia comigo, você vai me cobrar o que aqui, cara, então, você já tem que mudar a sua mente, desde o posto, tá, mostra interesse, cara, você tem que mostrar para a empresa também, que você tem interesse, porque, como é que eu faço isso? O pergunte do supervisor, como é que é o serviço de supervisão, cara, como é que, mostra para que você tem interesse, o cara fala, pô, você gosta, cara, você queria trabalhar em supervisão um dia? Ah, eu tenho interesse, bom saber, porque se um dia tiver vaga, eu posso te ajudar, né, porque às vezes, cara, a gente não vê, eu como era supervisor, eu não via alguém interessado, porque muitas vezes o cara tinha interesse, mas nunca demonstrava ter interesse, tá, faça diferença nesse mercado, o que as pessoas estão fazendo hoje para ser supervisor? Pô, muitas delas não fazem nada, só espero que a empresa promove o supervisor, faça curso, estude, se, mostra que você é uma pessoa que vai além do conhecimento que você aprendeu como vigilante, faça o curso de supervisor operacional administrativo, se você fizer o curso de supervisor operacional administrativo, por exemplo, vai unir tudo isso aqui, você, dentro do posto, você já começa a mudar a sua mentalidade, e quando o cara faz o curso de supervisor, a mentalidade dele muda, porque ele já, ele conhece o trabalho tanto de vigilante, que é o que ele faz, e como o trabalho do supervisor, quando o supervisor tiver um problema no contrato dele, ele já vai entregar tudo mastigadinho para o supervisor, supervisor, aconteceu isso, isso e isso, devido a isso, isso e aquilo, tudo conhecimento que ele adquiriu no curso, você passa a mostrar que você tem interesse, por que eu tenho interesse? Pô, eu fiz o curso de supervisor, você vai chegar para o supervisor, supervisor, aquele papo que a gente teve, eu gostei tanto que eu fiz um curso de supervisor, aí eu me sinto mais preparado ainda, um dia que tiver uma vaca, você dá a força aí, faça a diferença nesse mercado, ou nesse mercado, como eu falei, o pessoal só faz o curso de vigilante, espera que a empresa promove ele, faça a diferença, quando você faz o curso, você já faz a diferença, nesse mercado de segurança privada, eu tenho notícia boa para você também, tá cara, você que quer fazer o curso de supervisor, ó, conheça o nosso curso de supervisor operacional administrativo, hoje, eu estou dando aqui para você, durante três dias aqui, você vai ter um desconto especial, com 200 reais de desconto, tá, de 597, você vai pagar apenas 12 vezes de 38,28, 38,98, deixa eu ver aqui o preço exato para te falar, aqui ó, 12 vezes de 38,68, ou você pode pagar à vista, né, aí você vai pagar mais barato que isso aqui ainda, você pagando à vista, 397 reais, você pode pagar no boleto, ou no Pix, ou no cartão, além do mais, você vai ganhar o guia definitivo do profissional de segurança privada, esse e-book aqui, com mais de 70 páginas, com tudo que você precisa conhecer, na área de segurança privada, vendido por 50 reais lá no meu site, aqui hoje, você vai levar gratuitamente, tá, vai ganhar também o brevê emborrachado, totalmente grátis, para você que fizer o curso de supervisor, aqui ó, depoimentos, né, alguns depoimentos, que eu tenho muitos depoimentos, se for colocar o depoimento aqui, vai ser uma, tinha que ser uma página inteira, só para depoimento, mas, de profissionais que estão aí, super satisfeitos, essa semana aqui, eu editei o vídeo de um, um aluno, durante dois anos, que o curso dele tinha validade vigilante, ele não conseguiu ser chamado, nem para uma entrevista de emprego, e ele tinha todas as extensões, todas as extensões, carro forte, escolta armada, tinha tudo, e ele não foi chamado nem para uma entrevista, ele ficou frustrado, ele falou, caramba, cara, eu pensava que eu tinha um currículo desejado, eu estou vendo que o meu currículo não é desejado, aí ele caiu no vídeo meu, eu dando um treinamento, e eu falando três passos, para ele conseguir arrumar o emprego dele, e nesse treinamento, eu ensinava, que a pessoa deve primeiro, investir, nos cursos na área patrimonial, como curso de supervisor, um curso de segurança bancária, porque, a maioria dos contratos, está na segurança patrimonial, então, se você faz escolta, a empresa não tem escolta, ela vai te contratar para quê? Você e o vigilante, que só tem patrimonial, é a mesma coisa, então, quando você chega lá com o curso de supervisor, o cara já olha assim, poxa, eu posso usar ele como vigilante, posso usar como supervisor, como plantonista, como líder, como inspetor, se precisar tirar férias de um supervisor, eu tenho ele aqui, já tenho um treinamento, bacana, chama atenção, olha como é que ficará o seu currículo, não há disputa para uma vaga de emprego, olha o seu currículo, olha aqui, seu currículo após o curso de supervisor, curso básico de vigilante, curso de supervisor de segurança operacional administrativo, técnica de redução de custo, atendimento ao cliente, recrutamento de seleção, implantação de posto, relacionamento profissional, medição de criticidade dos contratos, olha o seu concorrente, olha o currículo do seu concorrente, curso ex-curriculares, curso básico de vigilante, seja sincero, qual desses dois currículos aqui você vai pegar? Então você está vendo como é que é fácil, como é que muda, fora todo esse conhecimento, que aqui, cara, esse aqui é um curso aqui, a grade curriculadeira é de 40 horas, a gente está aqui no treinamento aqui, que eu estou falando com você aqui, há pouco mais de uma hora, tem muito conteúdo que você vai aprender, você vai sair de lá com a cabeça diferente, você vai aprender sim, o serviço de supervisor, porque não é um curso para encher linguista, é um curso para ensinar, você vai aprender aqui, o que você aprenderá nesse curso? Princípios básicos, para você ser um supervisor operacional administrativo, diminuir os cursos da empresa, atendimento ao cliente, rotina de acompanhamento de contrato, medição de criticidade dos contratos, aquilo que eu te falei, para você visitar os contratos mais críticos, implantação de posto, planejamento, liderança, gestão, relacionamento profissional, feedback, recrutamento de seleção, representatividade, você lembra que eu te falei, que tem cara que tem medo de ir no cliente, você vai aprender a representar bem a sua empresa, controle e acompanhamento de cartão de ponto, livro de ocorrência, disciplina, capacidade técnica mínima, e o que a empresa espera do supervisor, o que o vigilante espera do supervisor, o que o cliente espera do supervisor, são os nossos três clientes, o link para você poder fazer, aproveitar essa promoção, está na descrição desse vídeo, tá bom? Eu vou colocar aqui também no chat, o link do Ieste, para você poder ir lá, e conhecer, não só o curso de supervisor, mas todos os nossos cursos, e eu vou responder as perguntas que vocês fizeram, tá? Só que antes, só tenho um recado para vocês. Os profissionais querem entrar no mercado de segurança privada, e encontram muita dificuldade, e isso é resultado de um mercado cada vez mais exigente, com muitos profissionais para que a contratante possa escolher. O grande problema é que esses profissionais, na sua grande maioria, são todos iguais. Nos seus currículos, a maioria apresenta apenas curso básico de vigilante, e suas extensões. E isso dificulta para as empresas, escolherem os melhores em sua seleção. Quando você apresenta um currículo diferenciado, mostrando que você tem conhecimento e capacidade, para atuar em vários locais, isso chama a atenção do seu currículo, fazendo com que você se destaque dos demais, fazendo com que o recrutador, encontre o melhor, você. O curso de supervisor operacional administrativo do IESP, que já é conhecido em todo o Brasil, devido aos bons resultados, que os nossos alunos, dão às empresas de segurança, além de aumentar o teu conhecimento, na parte de gestão operacional, podendo você até mesmo ajudar, diminuir os custos da empresa, vai destacar o seu currículo, chamando a atenção das empresas, e facilitando com que o recrutador, encontre o melhor, você. Então clique no botão saiba mais, e conheça o curso, e todos os bônus que você vai levar hoje. Instituto de Segurança Privada, os melhores profissionais, passam por aqui. Vem! E agora eu vou responder algumas perguntas, teve uma pergunta aqui, que eu achei muito interessante, é essa aqui. Ronaldo Martins, qual o período de validade de uma advertência? Olha só, Ronaldo Martins, eu até entendo que você está fazendo essa pergunta aqui, lá onde eu trabalhava, na empresa que eu trabalhei, eu lembro que o gerente que tinha na época, ele chegava para o cara e falava assim, não, essa advertência sua, ela vai durar quatro anos, depois de quatro anos, ela vai zerar. Isso é por quê, cara? Na verdade, se ele falasse que era cinco anos, ele estaria correto. Mas, não tem prazo de validade, não tem prazo de validade. E as advertências lá eram colocadas no dossiê e nunca eram rasgadas ou deletadas do sistema. Pode ser que alguma empresa estipule que se o vigilante ele não tiver mais nenhum tipo de ocorrência, não tiver nenhuma penalidade mais, eles limpem ali do arquivo dele a advertência que ele tomou. Eu acho difícil, por quê? As empresas, cara, elas sabem que quando você tiver um homo ou tá, que você sai da empresa e colocou a empresa na justiça. O juiz quer papel, quer mostrar lá que atitude que elas tiveram com você, que você era um mau funcionário, que você trabalhou errado, você quer apresentar, entendeu? Então, elas guardam isso aí pra elas, pra em juízo. Por que que eu falei pra você que se ele falasse cinco anos, talvez estivesse certo? Porque você, quando coloca na justiça, se você estiver trabalhando, você consegue recorrer a tudo até cinco anos, depois que você saiu, dois anos, tá? Então, se aquela advertência fosse seguir por essa linha de raciocínio, ela teria validade só durante cinco anos. Mas, não conheço, pode ter empresa que tenha um sistema pra trabalhar pensando humanamente no profissional, que eu acho justo. Olha, se você trabalhar direito, a gente rasga essa advertência aqui, chamo você aqui, a gente rasga tudo, mostra o seu dossiê, mas, pelo menos lá onde eu trabalhei e onde foi prometido isso, não apagava, não tirava do sistema, ficava lá até o cara ir embora. E depois que o cara vai embora, aquele arquivo lá, a empresa tem que guardar com ele lá durante cinco anos, tá? dois anos depois saiu, mas geralmente segura até cinco anos, se você quer papel, deixa lá, depois joga fora, perde-se o valor. Mas trabalhando, guerreiro, não conte que a empresa vai tirar a sua advertência. O certo mesmo, o ideal, é você trabalhar fazendo o seu, né? Sei que tem muita gente que é injustiçada, isso a gente sabe, cara, até mesmo em qualquer lugar, não só na nossa área, muita gente é injustiçada, mas se depender de você, faz de tudo, porque você não tem que assinar uma advertência. Se precisar assinar, cara, eu entendo que se você errou, é a forma de você mostrar, errei, e estou me comprometendo a não errar mais, não tem problema nenhum assinar. Agora, injustamente, não assine, tá? Vamos lá. O Ícaro César pergunta, qual a diferença do supervisor, coordenador e espetor? E qual a melhor se encaixa à pessoa formada em gestão de segurança privada? Veja bem, cara, o gestor de segurança privada, ele se encaixa em qualquer um dessas áreas aqui, que todos são serviços de gestão, tá? O supervisor, cara, em muitas empresas, uns usam o nome de supervisor, outros usam o nome de espetor, e é o mesmo serviço. Supervisor, inspetor, mesmo serviço, tá? Algumas empresas, não. Algumas empresas, o supervisor, ele é um serviço, o inspetor, ele faz um serviço parecido, mas é diferente, vou te dar um exemplo. O supervisor, onde eu trabalhava, por exemplo, ele era o supervisor operacional administrativo, ia no cliente, resolvia os problemas, né? Era o responsável pelo contrato. O inspetor, era aquele cara que trabalhava à noite, que só ia no contrato visitar e tudo mais, fazia um serviço operacional, e tinha também os inspetores que trabalhavam no contrato fixo, ou seja, aquele inspetor que não sai do contrato. E esses tinham um salário menor do que o supervisor. O coordenador já é aquele profissional que fica mais dentro da empresa, ou ele vai mais para conversar com o cliente, ainda tem um gerente, tá? Então o coordenador geralmente é a cabeça pensante. Mas quando você tem uma equipe de supervisão boa, a empresa não tem por que ter o coordenador. Então se a empresa está gastando muito com o coordenador, tem empresa que gasta muito com o coordenador, igual essa empresa que eu te falei que o coordenador falou para o cara se virar, o cara tinha três coordenadores, uma equipe de supervisão enxuta que os caras não davam conta. Então se economizassem o coordenador e colocasse o cara para fazer um serviço operacional administrativo, podendo ter tempo de visitar os contratos dos clientes, resolvendo esse problema que o coordenador deveria resolver, ele, a empresa ia poder economizar no coordenador e manter o gerente. Porque o gerente, ele resolve aquele problema, que ele tem a cabeça pensante, né? Ele resolve aquele problema onde o supervisor não consegue resolver. Ou seja, às vezes tem coisas que é resolvido gerencialmente. Lembra que eu te falei que cheguei no contrato lá, o meu gerente já estava lá, eu falei, pô, deu merda, onde que eu errei, né? Mas cheguei lá, ele falou, não, vim aqui para resolver uma questão de contrato, né? Que estava para renovar o contrato, alguns ajustes que eles queriam fazer. Ou seja, tem coisas que é conversado gerencialmente, tá? E a gente tem aqui, e por isso, uma vez, um coordenador que trabalhava comigo, muita gente boa, hoje é um amigo, né? E ele falou comigo assim, cara, tá difícil de conseguir um bom coordenador. Eu falei assim, cara, coordenador bom, você até consegue. Eu acho difícil conseguir um bom supervisor, porque o supervisor que faz um serviço bom, ele não leva nada para o coordenador, só vai levar aquilo que tem. Tanto que o coordenador saiu, colocaram um outro coordenador, apunhou bastante, porque cara era de outra área, a área mais administrativa, chegou lá, não conseguia se encaixar, saiu, não colocaram mais coordenador durante um bom tempo, não colocaram mais coordenador. Então, um supervisor, às vezes, vale mais do que um coordenador, a não ser que seja muito grande, empresa, mas dependendo, se for uma equipe de supervisão bem treinada, o gerente dá conta. Agora, se apertou muito para o cliente, para o gerente, porque tem muitos contratos complexos, aí vale a pena ter um coordenador, é o que faz essa parte de gestão, tá? E a gente tem aqui um superchat aqui, La Esparta. Cadê tudo que eu achei? La Esparta, obrigado, La Esparta, pelo seu superchat, sua contribuição com o nosso canal, R$10, valeu mesmo. Eu fiz o curso supervisor, li os livros que você indica no curso, Monge Executivo e As Armas da Pessoa Ação. Hoje, trabalho no transporte de valores e curso gestão de segurança privada. Show de bola, cara, muito obrigado pelo seu depoimento aí, tá vendo? O cara fez o curso, hoje está trabalhando, cara, às vezes o que vai ajudar você a entrar é o diferencial que você tem. Por exemplo, ele, La Esparta aqui, para ele entrar no transporte de valores, o que ele precisava era simplesmente do curso de extensão e transporte de valores. Porém, ele tinha um diferencial, ele tinha um curso de supervisor. Então, o cara que estava contratando, com certeza ele olhou e falou assim, cara, se eu precisar de um líder de equipe, que todo carro forte tem um líder de equipe, eu já tenho um cara aqui com a visão mais de gestão, um cara que tem um curso de supervisão e já tem uma visão diferente, ele tem um treinamento mais específico. Então, posso aproveitar ele melhor. Então, ele aproveitou, eu tenho todos aqui, todos esses aqui com o transporte de valores, pô, esse aqui tem supervisor também. É algo a mais que ele ganhou. Ele, todos, tem o mesmo curso. Teve um diferencial, levou a vaga. Muito obrigado, La Esparto, pelo seu depoimento e também pela sua contribuição aí. Obrigado mesmo. Pessoal, estou voltando lá em cima, lá para pegar os comentários lá de cima, tá? Beleza. Diego Piscinas, portaria, recepção. Estou fazendo o curso de monitoramento de câmeras. Show de bola, meu nome. Nós temos lá o curso operador de vídeo monitoramento. Cara, tem umas perguntas aqui, porque tem muitos lugares no Brasil que a linguagem é diferente, cara. Tenha paciência aí, que eu estou procurando boas perguntas, tá? Vamos lá, Ricardo Amorim, o supervisor tem direito à aposentadoria especial como os vigilantes? Olha só, Ricardo, o supervisor tem direito a todos os benefícios que o vigilante tem, porque ele é um vigilante, tá? Ele é um vigilante exercendo a função de supervisor, tá? Ele foi ali, a sua carteira, ela é ali promovida para supervisor, mas ele tem que estar com o seu curso em dia, ele tem que estar com todas as suas obrigações em dia, ele pode trabalhar armado, tanto é que o novo estatuto vai ter essa, vai ter até curso de supervisor, vai ter uma diferença para o supervisor, vai ser um reconhecimento do supervisor dentro da área de segurança privada, ou a gente tem escolta armada, a gente tem transporte de valor, vai ter supervisor, tá? Isso aqui não vai substituir também, não vai largar de mão os cursos, esses curriculares, igual o de supervisor que eu falei aqui, que é um curso voltado, que dá aquela diferença que vai dar resultado lá na empresa. Bem, nós temos aqui mais um superchat aqui, olha isso, cara, olha só, hein? vamos lá, lá a Esparta, contribuí com mais cinco reais, foi justamente o que o recrutador me falou, disse que eu posso concorrer a uma vaga de chefe de equipe futuramente por eu ter o curso de supervisor, tá vendo aí? Então, às vezes, a pessoa, ela deixa, eu sempre falo, cara, tem gente que fica reclamando, igual esse vigilante que trabalhou, que deu esse testemunho, esse depoimento, né? Que ele passou os dois anos do curso dele, os dois anos do curso, venceu o curso dele, e ele não conseguiu ser chamado nem para uma entrevista. E eu não falei com ele, ele viu um treinamento, um treinamento gratuito meu, que está até na descrição aqui, três passos para você conseguir sua vaga de emprego, ele viu e colocou em prática, e hoje ele tem dois empregos e ainda recebe, né? É chamado para entrevista. E eu falo com muitas pessoas, até quando você vai ficar sofrendo, cara? Achando que você fazer um curso de 147 reais, 197 reais, ou às vezes até 397 reais aqui, vai ser um gasto, não, cara, investimento. Olha a visão que o cara, que o recrutador teve do La Esparta aqui, você pode concorrer a uma vaga. O recrutador, ele já pensou assim, caramba, cara, isso aqui vai ser bom demais para mim, porque o cara já está meio caminho andado, posso colocar ele para ser um chefe de equipe. Então, a gente precisa abrir os olhos. Muito obrigado, meu amigo, por mais essa participação. Vamos lá, vou voltar aqui em cima de novo. É muita pergunta, já tenha paciência, vou procurar perguntas boas aqui, tá? Vamos ver um comentário aqui do nosso amigo, agente de segurança privada. Quando um vigilante presta um bom serviço no posto de trabalho, dificilmente a empresa vai deixar trocar, porque já pegam confiança no vigilante, e às vezes a troca de empresa de vigilante, mas troca de empresa de vigilante, mas não vigue. É, cara, acontece da empresa ela querer, assim, exigir que fique aquele vigilante, tá bom? O que a gente fazia lá na empresa que eu trabalhava? Eu dava para ele uma carta de responsabilidade. Eu falava, que eu estava explicando para ele da necessidade de trocar aquele vigilante, mas ele está arcando em continuar com o vigilante. Eu estou mostrando para ele, fazia, na verdade, era um laudo de risco, mostrava para ele lá a visão da empresa da necessidade daquela troca. Se ele falasse que ia ficar, lá na frente, meu amigo, se ele falasse que quer que troca, ia ser no tempo da gente. Por mais que o cliente ele tenha esse poder de trocar o contrato, tem contrato, cara, não é assim. O contrato diz que o vigilante ele é da empresa, a tratativa é da empresa e os gastos acabam sendo da empresa. Então, se eu ficar deixando o cliente se intrometer e o vigilante, já aconteceu do vigilante, trancou o portão, falou que o supervisor não ia entrar lá. Não ia entrar. Eu lembro disso, cara, o vigilante trancou o portão, falou, aqui você não entra, cara, aqui quem manda é a gente. O cara estava tão grandão com a empresa que a empresa teve que tomar uma atitude. Eu vou arriscar perder esse cliente, mas a empresa não pode perder a autonomia de poder entrar num posto para fiscalizar. E aí trocou os vigilantes, trocou os vigilantes. A empresa realmente, depois que acabou o contrato, cancelou com essa empresa, mas são escolhas que devem ser feitas. porque é fácil para a empresa falar assim, não, não troca. Aí dá problema, fala, troca. Aí a gente pega de calças na mão. Mas são escolhas que devem ser feitas. Eu como empresa, o contrato tem que ser muito bem explicado. Cara, se eu sou empresa, a empresa fala, não, eu quero esse cara aqui, para mim, está ótimo. Por quê? Se ele quer, é porque aquele cara ali já conhece o trabalho, trabalha direitinho. Agora, como supervisor, eu vou acompanhar. Se deu de cabeça, a gente vai começar a tratar. Mas a grande maioria das vezes, quando o cliente pede o vigilante, não dá problema. Teve esse caso pontual que eu te falei que o cara trancou o portão, não deixou o supervisor entrar. E aí tem que decidir, né? Quem é que manda? A empresa? Ou vai passar por esse tipo de situação? A empresa não vai poder fiscalizar se o trabalhador e se tiver mulher lá dentro, uso de drogas, etc. A gente sabe que essas coisas acontecem, cara. Tem que fiscalizar mesmo. Não é assim. Então, cabe a empresa tem empresa, cara, que vou te falar, ela deixa o cliente mandar e pronto, acabou. Tem empresa não? Não. Pela identidade da minha empresa, pelo tipo de serviço que eu presto, tem que ser do jeito que a gente faz. Porque a empresa tem uma identidade. Se a partir do momento eu não faço do jeito que a minha empresa tem que fazer, perdi a identidade. Quem manda é o cliente, o vigilante, qualquer um manda, menos a empresa. CNPJ tem uma identidade. Um exemplo que não tem nada a ver, o McDonald's quando você vai lá ela tem a identidade dela, não tem? É tudo meio que parecido, os lanches são os mesmos, é a identidade da empresa. Então, se o serviço aqui é prestado de um jeito e ali é outro, perde-se a identidade. Então, a empresa tem que pesar se vale a pena ela abrir mão da sua autonomia ou não. Pessoal, o seguinte, eu não vou tomar muito mais o tempo de vocês, eu vou observar todas as perguntas que foram feitas aqui, tá? É muita pergunta aqui porque a gente já está com uma hora e 42 minutos de live. Peço a você que se inscreva aqui no nosso canal, você que não é inscrito. Tem muita gente que assiste aqui os nossos vídeos aqui e não é nem inscrito. Então, deixe seu joinha aí, se inscreva no nosso canal. Lembrando que quinta-feira temos aqui o Segurança Privada Notícias. Aproveita a promoção do curso Supervisor Operacional Administrativo, abre as portas para você nesse mercado de segurança. Eu sou Ediland Soares, eu vou ficando por aqui. A você, eu deixo um forte abraço. Fui! Até quinta-feira agora.